Houston com uma enorme oportunidade, ele consegue um ótimo avanço aqui para a terceira, olha o arremesso errado, o jogo vai ficar 1 a 0 para Houston, Springer marcando no erro do lançamento para a primeira base, está salvo Alex Bregman, nenhum eliminado, 1 a 0 para o Houston Astros. Bom, a rebatida de sacrifício aí do Altuve para impulsionar o Bellinger para o home plate, 2 a 0 para o Houston Astros. Perfeito. Colocou e aí vamos ver, vai conseguir impulsionar a corrida do McCullers, impulsiona a corrida 3 a 0 para o Houston e a terceira base também está ocupada agora pelo Gonzalez, então é para o home plate, o McCann, eliminado o McCullers, com paulada para o campo centro esquerdo, essa já foi, é o home run, George Springer, bota a bolinha para o outro lado do muro, 5 a 0 para o Houston Astros. Olha, esse menino veio para jogar esse tal de George Springer, é o quinto home run dele na World Series. E Thier passou essa bola, como a corrida vai ser anotada aqui, vai para o home plate, o Jock Peterson, 5 a 1. Siga, para o Altuve, para o Gurriel, os Astros são os campeões da World Series 2017, 5 a 1 no jogo 7 contra o Los Angeles Dodgers. E a lei, os Astros vencem pela primeira vez na World Series, desde 1952, no sorriso de um dos jogadores mais marcantes da franquia e que não conseguiu o título. Mas o time de Correia, o time de Altuve, o time de Bregman, o time de Keiko vence a World Series 2017. A história maravilhosa, né? De um time que começou tão bem a temporada, teve alguns pequenos momentos conturbados no meio, mas aí chegou na reta final e simplesmente foi gigante. O torcedor dos Astros, que sofreu tanto, por tantos anos, e em 2011, dava a impressão que o time estava realmente anos luz de um título. 106 derrotas, depois 107, depois 111, depois 92. E esse ano, o Houston completou agora o terceiro ano consecutivo, com mais vitórias do que derrotas. Jogadores das ligas menores, amadurecendo, subindo e se tornando grandes jogadores. Trocas muito interessantes aí do general manager. Free agents que chegaram para fazer a diferença, né? O Yuli Gurriel, que foi assinado no ano passado. Jeff Luna conseguiu montar realmente um time espetacular. E os Astros hoje comemoram o seu primeiro título. I want to congratulate the Houston Astros on their first ever World Series Championship. E o comissário do baseball, Robert Manfred. Parabenizando o Houston, que conquistou seu primeiro título. We really did see that Houston strong. So, without further ado, I'd like to present Jim Crane with the first ever Commissioner's Trophy for the Astros. O que foi o Houston strong. Ele aqui apresentando o troféu para o Jim Crane. Commissioner's Trophy. Obrigado. Obrigado.